É o Romeu Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Sucesso tamando o batidão Pra machucar Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais Não era capaz Mas não ouvi ninguém Que o nosso amor Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos O repertório que você confia Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Oh boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas De esparador De ralar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas De esparador De ralar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um Maluco Na noitar Alô senhor Simplesmente romântico Tá na hora de me apresentar Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas De esparador De ralar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas De esparador De ralar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitar Sara G É Tava demorando isso acontecer Tava demorando Você perceber Que era eu É Achou que ia ser fácil Encontrar assim Alguém que faz amor gostoso Igual eu Logo eu Logo eu Logo eu Que só na cama sei do jeito que cê gosta Vamos fazer assim Vou lançar uma proposta Cê não vai recusar Uou Quer um pix de dois reais Dá uma noite comigo Fazendo amor Uou Que tal uma recaída Pra lembrar que eu Era o amor da tua vida Uou Quer um pix de dois reais Dá uma noite comigo Fazendo amor Uou Que tal uma recaída Pra lembrar que eu Era o amor da tua vida Sara G Sara G É É Achou que ia ser fácil encontrar assim Alguém que faz amor gostoso igual eu Logo eu, logo eu Que só na cama sei do jeito que cê gosta Vamos fazer assim, vou lançar uma proposta Cê não vai recusar Quer um pix de dois reais, dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais, dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais, dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais, dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, que tal uma recaída pra lembrar que eu era o amor da tua vida E deixando a tua vida Fica com o amor da tua vida Uou, que tal uma recaída lugar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando, me fez de mirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Matar, só sede bem devagarinho Dando volta na minha boca, fica molhante Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Matar, só sede bem devagarinho Dando volta na minha boca, fica molhante Ai, essa língua passando Aparentemente aqui tá tudo bem Eu vejo em outras bocas e você também Mas quando o copo gela e a garganta seca A saudade chama a gente pra dançar E a saudade vem nos perguntar Quem é que tá mentindo? Você que tá falando aí que superou Ou eu que tô fingindo que não tô fudido E quem é que tá mentindo? Você aí chamando outro de amor Ou eu que tô postando stories sorrindo Qual de nós dois também Que prazer enorme cantar com você Minha baronesa Valeu, Alanzio Serestra da classinha Mas quando o copo gela e a garganta seca A saudade chama a gente pra dançar E a saudade vem nos perguntar Quem é que tá mentindo? Você que tá falando aí que superou Ou eu que tô fingindo que não tô fudido Quem é que tá mentindo? Você aí chamando outro de amor Ou eu que tô postando stories sorrindo Qual de nós dois também Qual de nós dois também Qual de nós dois também Você já foi de ar a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe no escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Aí eu vejo o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mais um detalhe no escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Aí eu vejo o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Alô meus paredões Repertório novo Machuca Foi difícil seguir A vida sentir Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração Não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Com mais Impede de entrar Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena Do teu sofrimento Não quero mais esse amor Tóxico Agora eu posso dizer Sem medo Não vai sentir o gosto Do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Sucesso tamando bate não Machuca É o romper Foi difícil seguir A vida sentir Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração Não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Com mais Impede de entrar Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Eu tenho pena Do teu sofrimento Não quero mais Esse amor Tóxico Agora eu posso dizer Sem medo Não vai sentir O gosto Do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Quero que tudo Seja como antes Alão senhor Nossas mãos No mesmo volante E em direção A lua E em direção E a lua Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante E em direção A lua E em direção E a lua Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante E em direção A lua E em direção E a lua A lua E em direção Saragi Só me afastei Pra salvar meu coração Te dei amor Você não fez questão E agora triste aqui Nem consegue dormir Diz que por mim Sente uma paixão Te procurei Te procurei Não me deu atenção Me protegi Decidi não te querer mais Pois de migalha de amor Não vive o meu coração Eu decidi Não te querer mais Hoje de migalha de amor Não vive o meu coração Eu decidi Não te querer mais Saragi Só me afastei Pra salvar meu coração Te dei amor Você não fez questão E agora triste aqui Nem consegue dormir Diz que por mim Sente uma paixão Te procurei Não me deu atenção Me protegi Decidi não te querer mais Pois de migalha de amor Não vive o meu coração Eu decidi Não te querer mais Hoje de migalha de amor Não vive o meu coração Eu decidi Não te querer mais Não te querer mais Mas eu decidi Não te querer mais Falando de amor Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou Uma ou duas bocas Que pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas eu descobri que você tava lá Me obrigando a te odiar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Sucesso Henrique e Juliano Essa machuca Tá no nosso repertório novo É o meu meu Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas eu descobri que você tava lá Me obrigando a te odiar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não É o Romeu Não acreditei quando te vi com ele Não levei a sério quando tinha dito Acabou pra sempre Toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo Cê não tá vendo que a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Cê não tá vendo que a pessoa errada Acaba logo com essa palhaçada Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Ai que delícia que é te ver de pouca roupa Ai que delícia que é beijar Embriagada e suada de amor Amor Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede Com seu corpo nu Ensinação de excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede Com seu corpo nu Ensinação de excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor Enxerga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo E fala sussurrando em meu ouvido 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto